Ainda não se sabe quando a pandemia de coronavírus será superada. Enquanto cientistas do mundo todo correm contra o tempo no desenvolvimento de uma vacina, especialistas calculam prejuízos e elaboram projeções. O que se sabe é que a economia brasileira vai ter um longo e difícil caminho na retomada do crescimento. Mas a mesma crise que escancarou desigualdades e que fez o PIB brasileiro despencar de forma histórica também evidenciou muita gente que não foge à luta. No último episódio da série Essencial é Sobreviver, todos os empresários que acompanhamos por quatro meses finalmente conseguiram abrir as portas. E a nossa empreendedora segue fazendo descobertas. Belo Horizonte retoma a reabertura do comércio e serviços. A partir de quinta-feira, shoppings, salões de beleza, galerias de loja e comércio varejista e atacadista voltarão a funcionar. A prefeitura de Belo Horizonte acredita a retomada e abertura do comércio à ciência, mas alterou um dos parâmetros determinantes à tomada de decisão. A notícia anima os comerciantes e até quem ainda não pode reabrir. Para alguns, o momento é de adaptação e de calcular os prejuízos. Para outros, já é hora de se organizar para uma fase que ainda não tem data para chegar. A Fabiola abriu a loja esta semana. Ela acha que a retomada vai ser difícil e lenta, mas neste primeiro dia já teve ótimas surpresas. Eu estava numa expectativa muito grande disso acontecer. Hoje, o nosso dia, claro que não teve um movimento normal, mas esse período nos fez também movimentar e criar nossa linha casual, que a gente também recebeu clientes hoje buscando casual. Outros setores também comemoram. Eles aguardam ansiosos os próximos passos da flexibilização. E olha só que coisa boa. Lembra que o Lucas tinha demitido funcionários no restaurante? Agora ele está correndo atrás de candidatos para preencher as novas vagas. O nosso RH está movimentando vaga de contratação, a gente já quer deixar pessoas engatilhadas para se firmar, de fato, a gente ter uma equipe estruturada. A reabertura de parte do comércio também exige adaptações no sacolão. O primeiro desafio a gente já percebeu ontem, que foi o trânsito, né? Porque a gente estava com um trânsito mais tranquilo, agora as pessoas voltando a trabalhar, o trânsito vai ficar pior, nós vamos demorar mais para fazer as entregas. E uma outra coisa é as pessoas estarem em casa. A gente estava tendo o conforto de, ah, qualquer hora eu estou em casa. E a partir de agora, não. Nos últimos meses, o movimento no hotel foi muito baixo. A receita caiu, mas os custos foram mantidos. Por isso, a administração resolveu se reunir com o Ministério do Turismo para cobrar soluções mais efetivas para o setor. Essa reunião norteou um pouco os nossos interesses, na verdade. Porque a hotelaria é sempre o primeiro a sentir, na verdade, toda essa crise que nós estávamos e estamos passando. Para a Cris, a semana é de organização. Agora, a ideia é definir pontos fixos para a rota do sacolão. E com o crescimento do negócio, ela precisou de ajuda para controlar o caixa. Nós contratamos um profissional de mini, pequenas empresas, para poder nos orientar, né? Ele nos ensinou a usar o livro caixa, que parece ser meio ultrapassado, mas para quem não sabe fazer nada, ele vai ser o nosso princípio. Abrir as portas já foi um avanço para a Fabiola. Mas como as festas ainda não podem acontecer, ela precisa pensar em estratégias de aumento de renda o tempo todo. Fiz um bazar dos vestidos de festa. Eu acho que foi uma estratégia boa para esse período, que eu acho que o momento agora é esse, né? É conseguir sobreviver a isso tudo. No início da pandemia, o Lucas teve uma ideia muito legal. Fazer entregas com um drone. Por enquanto, o plano vai ter que ficar para depois. Foi algo que nós fizemos com caráter experimental, porque a gente acredita que pode ser uma inovação. A ANAC ainda não permite a utilização de drone para fins comerciais. Mas, a gente acredita que vai ser uma alternativa legal. Quando a pandemia surgiu, a vida do Alexandre virou de cabeça para baixo. Eu já contei que ele precisou se mudar para o hotel em que trabalha. E essa experiência de lidar com os problemas 24 horas não está sendo fácil. Mas isso tudo trouxe muito crescimento, até para ele, que já estava na gerência há tantos anos. Já são 4 meses de pandemia, 4 meses de confinamento meu aqui no hotel, 4 meses de lutas. Convivi com a dor, com a falta de esperança de alguns colaboradores. Convivi com o sofrimento de hóspedes, com o Covid-19. Deveremos tirar lições realmente para o resto da vida. Nada será como era antes. O Lucas não está perdendo nenhuma oportunidade para recuperar o faturamento. Na última semana, o restaurante participou de um evento tradicional na capital. Desta vez, pelo delivery. Nessa edição do Minas Mundo, foi muito legal. Foi um final de semana onde a gente teve, na sexta-feira, foi o recorde de venda de pedidos nossos no delivery. A gente conseguiu divulgar e alavancar bem as vendas dentro da nossa plataforma própria. Uma decisão da prefeitura no dia 24 acabou ajudando muita gente dos setores de bares e restaurantes. Belo Horizonte entrou hoje em uma nova fase de flexibilização do comércio. Bares e restaurantes fechados desde março abriram as portas hoje em Belo Horizonte. Um decreto da prefeitura autorizou o funcionamento apenas no horário de almoço e sem venda de bebidas alcoólicas. Mesmo diante da euforia dos donos de restaurantes, para o negócio do Lucas, o anúncio não ocasionou mudança. De fato, o campai não funcionava no horário de almoço, a não ser nos finais de semana, mas para a gente ainda era um movimento de experimento, de teste. Então não é algo que vai impactar tanto para a gente. Enfim, o campai não vai abrir para o almoço por conta disso. A gente acha que não combina, enfim, na nossa região não faria sentido. E pelo custo da operação e tal. Mas já é um ânimo, um sinal de melhoria, um sinal de avanço. A Fabiola me contou que aos poucos, aquele barque que ela sentiu em março está dando lugar para outros sentimentos. Mesmo com tanto aperto, a empresária conseguiu passar por esse momento, mantendo todos os 12 funcionários da equipe. De verdade, acho que eu consigo até visualizar já a loja cheia de pessoas. E além de cheia de pessoas, cheia de sonhos. Os pais trazendo uma filha que vai se formar, a filha trazendo uma mãe que vai se casar. Não foi fácil chegar até aqui, mas chegamos. Estamos de portas abertas, com o casual que hoje é a minha nova paixão. Bom, enfim, eu acho que boas notícias estão por vir. Neste final de mês, mais um anúncio trouxe esperança. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje de manhã a reabertura de alguns setores da economia que estavam impedidos de funcionar desde o início da pandemia. De acordo com a decisão, bares e restaurantes poderão abrir os fins de semana com consumo no local e venda de bebida alcoólica. A liberação para o funcionamento vai acontecer a partir de setembro. Finalmente, o negócio do Lucas ganhou uma previsão de reabertura. Graças a Deus, a expectativa para a gente encher esse espaço aqui é muito grande. Tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para... Muito procedimento e muito processo para adequar, mas... Estão bem animados. Como a Cris diz, ela trocou os meninos pelas frutas. As aulas continuam sem previsão de retorno. E ela ainda não sabe o que será do escolar. Todos me perguntam todos os dias, você vai voltar para o escolar? Ah, eu não sei. Era um trabalho que eu amava, que eu amo fazer. Mas eu não sei como que vai ser a economia quando essas coisas voltarem. Por enquanto, essa é a nossa nova realidade. É isso que a gente tem que se adaptar para sobreviver. A pandemia tem tirado vidas e destruído famílias. O comércio e os serviços precisaram parar para que o estrago não fosse maior. Mesmo assim, muitas pessoas fecharam as portas, perderam os empregos, tiveram sonhos arrancados. Não sabemos quando tudo isso vai acabar. De acordo com os especialistas, a economia ainda demora a dar sinais de recuperação. Mas o que eu vi nesses quatro meses foram pessoas que enfrentaram desafios, foram atrás de soluções e não deixaram de acreditar. Até porque, essencial é sobreviver. Vamos aproveitar, tem álcool em gel a partir de 8,99. Tem o kitzinho de combate ao Covid-19. Álcool em gel mais máscara a partir de 9... E o Jornal Minas realmente espera que não só os nossos quatro bravos empresários e empreendedores, mas também todos aqueles que contribuem para o sustento de tantas famílias, permaneçam com seus negócios vivos.